Um projeto da Faculdade Casper Líbero, pioneira em comunicação no Brasil, tem incentivado os alunos a embarcarem no universo dos podcasts. Um concurso vai eleger os melhores projetos e transformar as ideias em programas de verdade. Ana Carolina, Clara e Giovanna estão no último ano de jornalismo. Elas são uma das finalistas do projeto PodCasper, que vai eleger as melhores ideias e transformá-las em podcasts e videocasts. As amigas escolheram o tema cultura pop e pretendem, dentro deste universo, fazer um paralelo entre o passado e o presente. Como a ideia, caso a gente ganhe, é fazer um programa com periodicidade, cada episódio vai ser focado em algum assunto dentro do pop. Então pode ter música, moda, celebridades, cinema. 90% dos trabalhos que a gente fez juntos, desde que a gente começou a faculdade, tinha algum pezinho na cultura pop. Então esse projeto vai só unir o útil ao agradável, sabe? A gente vai poder falar 100% do que a gente gosta e livre agora pra gente fazer do jeito que a gente quiser. A gente tá super empolgada, a gente já tá pensando no novo formato, o que a gente vai fazer, os novos quadros do podcast, as vinhetas. E a gente adora o estúdio da Casper, a gente adora gravar, a gente adora falar, que nem eu falei. Cada grupo tem no mínimo três e no máximo seis integrantes, incluindo as funções de apresentação e dos bastidores, como produção e pesquisa. Entre os assuntos propostos pela organização, a própria comunicação como profissão e projeto de vida, arte e cultura, esporte, humor, turismo e universo geek. A gente foi surpreendido com 29 projetos inscritos, né? Pra selecionar ali de dois a seis. A gente elevou os critérios de relevância do tema, inovação, originalidade do formato e da linguagem e a viabilidade técnica operacional pra poder fazer com periodicidade esse projeto. Em breve os estudantes terão uma etapa super importante pela frente. Eles vão gravar os pilotos dos programas aqui dentro dos estúdios da Rádio Gazeta Online, que fica dentro da faculdade. Os projetos terão todo o suporte técnico e também artístico dos profissionais aqui da rádio. E cada piloto terá 30 minutos de duração. Segundo o diretor da faculdade Casper Libero, Marco Valle, o PodCasper conecta o legado histórico da primeira faculdade de comunicação do Brasil ao futuro. Alguns projetos, dependendo do desempenho deles, do resultado final, eles podem virar até mesmo programas da nossa grade, de programação da Rádio Gazeta Online. Toda essa infraestrutura que é tecnológica, que é de talentos, de recursos de talentos humanos, dos alunos, dos professores, das professoras, das alunas, traz serviço justamente pra que as boas ideias surjam e ganhem em forma.